A entrevista de hoje é com Maribel Gaio, gestora e responsável técnica do Amigo Vida Laboratórios. O motivo dela estar conosco aqui para conversar é para tirar algumas dúvidas sobre um assunto que tem sido motivo de preocupação de muitos pais, da comunidade em geral, em Videira e na região, o que é micoplasma e é uma doença ou uma bactéria nova ou não? Não é uma bactéria nova e é o micoplasma pneumoniae e essa bactéria causa infecções respiratórias como bronquite, faringite e também uma pneumonia relativamente comum chamada de pneumonia atípica. Ela se chama assim porque ela difere de algumas outras pneumonias que são mais frequentes e mais comuns como causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Que tipo de doenças que ela pode causar além da própria pneumonia atípica? Então, ela pode causar também bronquite e faringite, que são doenças no trato respiratório, mas também ela pode ser confundida com outras doenças respiratórias que causam também esses sintomas de tosse seca, febre, dor muscular, mal-estar. Então, ela pode se confundir com essas outras doenças respiratórias também. E como ocorre a transmissão dessa bactéria? Através do ar, através das gotículas produzidas, através da tosse. E o que tem de diferente nas características, principalmente com relação à duração da doença causada pela micoplasma? Essa doença, ela pode variar de dias até meses e pode ser assintomático ou muito leve. Então, o que quer dizer isso? Às vezes, vai ter sintomas muito leves e nem vai perceber que teve essa doença. A manifestação mais comum é a tráqueo bronquite, frequentemente acompanhada de faringite, que é uma inflamação na faringe. Podendo evoluir, então, com tosse seca, dor no peito, febre e, talvez, a necessidade de internação. Sempre procurar o médico, porque o médico que vai fazer a avaliação dos sinais e sintomas, junto com, se for necessário, exames laboratoriais, raio-x, que são exames complementares ao diagnóstico. A clínica do médico, ela é sempre soberana, porque ele vai olhar para isso e vai verificar a necessidade de ter um tratamento ou não. E também é muito importante isso, porque o micoplasma está em evidência hoje, mas ele, por ser relativamente comum, o médico, pela clínica, ele faz o tratamento. Mesmo, muitas vezes, sem necessidade de exames. Sem necessidade de exames. Ele já entra com o tratamento antes de diagnosticar a presença da bactéria, através de um exame laboratorial? Isso, porque o exame laboratorial, muitas vezes, vai demorar um tempo. Por exemplo, existe o exame, né, que faz, que ajuda a fazer o diagnóstico, que é o micoplasma IgG e IgM. Ele vai verificar como que o organismo está desenvolvendo a imunidade para aquela bactéria, né? Então, o que vai acontecer? São marcadores que primeiro vai aparecer numa doença aguda o IgM, então vai começar a subir o IgM e depois começa a subir o IgG. Então, quando a gente tem um resultado do exame, se a gente tiver um resultado que tem IgM positivo, provavelmente está no início da doença e vai ter que verificar sinais e sintomas. Se a gente está frente de um exame que tem IgM positivo e tem IgG positivo, a gente não consegue precisar quando que iniciou essa doença. E aí, vai ter que também visualizar sinais e sintomas, raio-x, provavelmente, né, conforme o médico achar necessário, para aí se instituir um tratamento. Então, precisa de toda essa gama de exames, de apoio ao diagnóstico para realmente ser diagnosticado e poder dizer foi isso e é essa doença. Por isso que a gente sempre orienta, né, que seja feito junto com a consulta médica e o médico verificando a necessidade. Até porque tem outros exames que ajudam nesse diagnóstico. Então, eu falei desse que é de sangue e que vai verificar se o organismo está produzindo anticorpos contra aquela bactéria, que é a defesa do organismo. E existe outro que é o micoplasma pneumoniae por PCR. Esse exame, ele vai ser feito com suave orofaringe, que é o famoso cotonete, e aí ele vai verificar se tem um agente micoplasma pneumoniae naquele material. Aí, isso significa que aquela pessoa, se der positivo, está com o agente naquele momento. Mas, da mesma forma, precisa ser avaliado se tem sinais e sintomas para instituir o tratamento. Nós temos um hospital com uma sobrecarga de pessoas procurando e a maioria são pessoas com sintomas respiratórios. Existem outras doenças que podem ter exames laboratoriais, então, neste momento, como apoio para a sua confirmação? Sim, existe o painel viral completo. Esse painel viral completo, ele vai verificar vários vírus que podem estar causando a infecção. Então, esse também é um suave nasal e oral que vai pesquisar o agente viral, no caso, ou bacteriano. Então, esse exame chama painel viral completo e ele vai ter pesquisa de COVID, dos vários tipos de COVID, pesquisa de parainfluenza, pesquisa de influenza, pesquisa de bordetela pertussis, que é o causador da coqueluche, que também está tendo alguns casos, e também do micoplasma. Então, esse é um painel completo que vai fazer a diferenciação de qual que é o agente daquele quadro que está apresentando tosse, febre, dores pelo corpo, dor de cabeça. E como o paciente vai chegar à possibilidade de fazer esse tipo de exame? Os primeiros sinais e sintomas, procurar o médico. O médico vai fazer a parte clínica, que é super importante, porque a clínica sempre é soberana. E aí, ele vai verificar a necessidade de se pedir os exames e de se fazer esse diferencial. É um exame ainda relativamente caro, né? Os convênios, eles acabam que não cobrem esse painel. Mas é o painel que consegue fazer essa diferenciação de todas essas doenças. Existem outros exames, talvez mais simples, mais específicos, que podem também ser realizados para ajudar no diagnóstico de doenças respiratórias, como essas que a gente falou? Sim, nós temos um painel viral simples, que a gente chama, onde pesquisa COVID, onde pesquisa influenza A e B e vírus cincial respiratório. Então, esse exame a gente consegue fazer no laboratório e o resultado sai no mesmo dia. Então, sempre quando tem essa questão da urgência, a gente tem que pensar em coisas que a gente consegue fazer aqui, né? E aí, a gente tem, então, esse painel mais enxutinho, que daí também não é um valor tão caro, e que pode ser feito junto com o micoplasma IgG e IgM, que esse, sim, vai para fora e demora quatro dias úteis. Mas esse já ajuda para descartar, de repente, ah, é uma influenza A ou uma influenza B, e aí já se descarta a possibilidade de ser um micoplasma. Mas e prevenção, Maribel? Como isso deve ser feito? E especialmente sobre o micoplasma. A gente nunca falou sobre essa bactéria antes, apesar dela não ser nova. É uma doença respiratória. Como é a prevenção dessas doenças, especialmente do micoplasma? Os cuidados são os mesmos que qualquer outra doença respiratória, né? No caso, já vimos aí na época da pandemia o Covid, né? O que precisa ser feito nesse contexto de uma doença que é respiratória. Então, sempre lembrar de lavar bem as mãos, né? Como ela é através das gotículas, então procurar deixar os ambientes arejados, abertos, né? E também é muito importante que o calendário de vacinas esteja em dia, porque a vacinação para outros agentes causadores de outras pneumonias, né? Outros agentes que podem causar outros tipos de pneumonias, eles vão ajudar o sistema imune a se proteger também do micoplasma. O micoplasma em específico não tem vacina, mas estar com o calendário das vacinas em dia é importante para a manutenção do organismo, para que ele possa, então, quando tiver frente a essa bactéria, poder responder melhor a ela. Lembrando que cada organismo é individual, cada organismo tem as suas particularidades e vai responder frente às infecções, às doenças de forma muito particular. Conversei aqui com a Maribel Gaio, que é gestora e responsável técnica do Laboratório Amigo Vida. Obrigado pela participação, Maribel. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar fazendo também esses esclarecimentos. Obrigado pela participação, Maribel Gaio. Obrigado pela participação, Maribel Gaio.